Eu não importo se a distância É muito longa Eu não importo se o dia está chuvoso Mas eu preciso chegar perto e dizer Quero você, vem pra mim Olha as estrelas e parece um sinal E elas formam o formato do seu nome E quando eu penso logo o que Jesus me traz Mulher virtuosa É tempo de nos amar Abrir nossos corações Eu sei que Deus é fiel O primeiro a nos amar E com um sorriso deslumbrante Você aparecer Quero te amar para todos sempre O caminho de Deus É tão perfeito E a sua vontade É maravilhosa Esse amor é tão lindo E mimado na voz I love you I love you forever Quero você, vem pra mim Love you Love you Vou te fazer feliz pra sempre Yeah E todo dia eu sonho em tocar seu rosto Não faça da sua vida apenas um rascunho Não pode não dar tempo de passá-la limpo Será um amor pra recordar Existir as promessas de Deus pra você Você só tem que confiar em Jesus Pois só com Ele você pode se tornar Uma mulher virtuosa É tempo de nos amar Abrir nossos corações Eu sei que Deus é fiel Eu sei que Deus é fiel Primeiro a nos amar O caminho de Deus É tão perfeito E a sua vontade É maravilhosa Esse amor é tão lindo E mimado na voz I love you forever Quero você, vem pra mim Você que habita em minha mente Toda igreja está tão atenta Para ouvir a tua voz Faz-me, pois, também ouvir O caminho de Deus É tão perfeito E a sua vontade É maravilhosa Esse amor é tão lindo E mimado na voz I love you forever Quero você, vem pra mim I love you forever I love you forever I love you forever